Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV vamos conversar com Érico Rodrigues, sócio proprietário da Telivery. Oi Érico, seja muito bem-vindo. Oi Mirelle, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Érico, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho mais da empresa, o que vocês fazem, compartilhe com a gente, então, por que a Telivery foi fundada, como ela foi criada, qual é o grande objetivo? Então, a ideia surgiu em 2015, eu entrei na faculdade e conheci o meu sócio Vitor, e aí naquela saída depois da faculdade, a gente conversando sobre negócios que poderiam surgir aqui na região, veio a ideia. Então, a gente se uniu com outras duas pessoas, que têm habilidades complementares à nossa, né? Juntamos ali, cada um investiu R$250,00 nesse negócio e muito trabalho, né? E depois de alguns anos aí, a gente está hoje com mais de 600 empresas cadastradas e mais de 100 mil downloads. Nossa, que incrível, né? Isso tudo aconteceu em praticamente quatro anos, porque a empresa foi fundada no final de 2015. Como é que você vê todo esse reconhecimento da empresa hoje, Érico? Assim, a gente fica muito feliz pelo reconhecimento que a gente tem tido e a gente vê o seguinte, que é possível, né? Que as pessoas geralmente esperam as condições ideais para fazer as coisas e a gente percebeu que era possível a gente fazer com o que a gente tinha. O que a gente tinha naquele momento era aquilo e, graças a Deus, a gente conseguiu construir. Parabéns! Bom, e eu queria, então, que você falasse um pouquinho para a gente também qual a importância, então, da Telivery hoje para empresas e, é claro, também para os consumidores, ainda mais nesse momento. A gente acredita que nós somos parte fundamental do negócio, dos nossos clientes. Por quê? Porque a gente já ouviu muitas histórias de pessoas que dizem que até mais da metade da receita dos negócios deles vem de nosso aplicativo aqui na região. Então, a gente tem uma parte significativa de mercado e, ainda mais agora, nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão precisando cada vez mais vender, né? Então, isso aí é uma satisfação muito grande para a gente também de estar participando dessa forma, desses negócios. E, Érico, já que você me falou nessa situação de pandemia, a produtividade da empresa agora de vocês, creio eu, que aumentou, né? E isso foi melhor para vocês agora, nessa situação? A gente teve um aumento de procura muito grande, a gente teve até que aumentar a equipe agora para poder dar suporte a essa demanda, para continuar com um atendimento bom aos nossos clientes, aos nossos usuários. E também porque a gente espera agora um momento de expansão, quando isso tudo passar, né? É verdade. Expansão é um fator importante, né? Para muitas empresas. Agora, como é que você prevê essa demanda de trabalho, principalmente com o número crescente também das pessoas usufruindo da tecnologia? Isso. A gente estava investindo bastante nessa questão de equipe para melhorar o desenvolvimento do nosso aplicativo. Então, a gente teve, desde o começo, como característica, a facilidade de uso e simplicidade para o usuário. Então, a gente tem buscado bastante isso e trazer mais benefícios ainda. Alguns dias, a gente lançou um programa de cashback, em que os usuários agora estão recebendo parte do dinheiro da compra de volta para realizar compras no futuro. Então, elas recebem um saldo de uma parte do valor que elas compraram e podem utilizar isso novamente em qualquer estabelecimento do nosso aplicativo. Ótima ideia, Érico. E você, por acaso, teve algum modelo de negócio que vocês resolveram utilizar agora, nessa situação, por conta da quarentena, e que, de repente, depois que passar tudo isso, vocês ainda vão continuar utilizando? Teve isso na empresa ou não? Na verdade, a gente trouxe a questão do home office, né? Isso aí que foi meio que obrigado, mas era algo que a gente já utilizava bastante. Então, a gente não tinha, desde sempre, o nosso DNA foi essa questão de uma liberdade maior às pessoas da equipe, só que agora isso intensificou mais ainda e a gente conseguiu entender que a gente conseguiria funcionar também até 100% dessa forma, pelo modelo de negócio que nós temos. Érico, o modelo de negócio que vocês têm depende muito da tecnologia, né? Da internet, da plataforma digital. Você acha que realmente são boas aliadas para a sua empresa? A tecnologia hoje, ela é o ponto-chave de tudo? Sim, com certeza. Depois das pessoas que constroem a tecnologia, a tecnologia, com certeza, é a base do nosso negócio. Por quê? A gente está passando por um momento de transformação digital, né? Que foi até acelerado por causa da pandemia. Então, é imprescindível que, não só nós que mexemos com a tecnologia, mas que todos os negócios possam participar dessa transformação digital, trazer seus negócios para o mundo online, que é onde a coisa já estava acontecendo e agora está acontecendo mais ainda, né? É verdade. Então, quais são as suas expectativas para o segundo semestre de 2020? Você está otimista? Estamos bastante otimistas. Primeiro, a gente espera que a gente saia o mais rápido possível dessa situação, né? De calamidade pública, de covid-19, que a gente saia disso com o mínimo de perdas possíveis de vidas. E, após isso, a nossa expectativa também é de uma recuperação econômica rápida, para que não se perca também o consumo, não se perca a capacidade de compra das pessoas, para que a gente também possa continuar o crescimento exponencial que a gente tem tido. Perfeito, Érico. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento e toda a sua experiência aqui conosco, viu? Eu que agradeço pelo convite. Obrigado a vocês. Eu conversei com Érico Rodrigues, sócio da empresa Telivery, empresários de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade. A gente se encontra. Até a próxima. E até a próxima.